Tudo na vida é emprestado, não necessita estar tão apegado. A vida é uma jornada efêmera e imprevisível, repleta de experiências passageiras e momentos fugazes. Nessa dança constante entre nascer e morrer, muitos de nós tendem a se apegar às coisas materiais e às circunstâncias, buscando segurança e conforto em posses e situações estáveis. No entanto, uma sabedoria profunda nos ensina que tudo na vida é emprestado e que nosso apego excessivo pode nos impedir de viver plenamente. O ciclo inevitável da mudança. A impermanência é uma característica fundamental da existência. Tudo o que temos, seja nossa saúde, relacionamentos, riquezas materiais ou até mesmo nossa própria vida, está sujeito a mudanças e eventualmente chegará ao fim. Compreender e aceitar essa realidade pode nos libertar do sofrimento causado pelo apego. Ao reconhecer que nossas possessões e conquistas são apenas empréstimos temporários, somos incentivados a apreciá-las plenamente enquanto duram, mas também a soltá-las com gratidão, quando chega o momento de seguir em frente. Em vez de resistir à mudança, podemos abraçá-la, como parte natural do ciclo da vida. O apego e o sofrimento. O apego excessivo às coisas materiais, status social ou mesmo às nossas próprias identidades, pode ser uma fonte significativa de sofrimento. Quando nos apegamos a algo ou alguém, criamos expectativas e dependências, que podem nos tornar vulneráveis ao estresse, à ansiedade e à tristeza, quando confrontados com a perda ou à mudança. Imagine um relacionamento em que uma pessoa se apega tão profundamente à outra, que sua felicidade e senso de identidade dependem inteiramente dessa conexão. Se o relacionamento chegar ao fim, essa pessoa pode sentir que perdeu uma parte fundamental de si mesma, levando a um sofrimento imenso. No entanto, se entendermos que todos os relacionamentos são empréstimos temporários de amor e companheirismo, seremos mais capazes de apreciá-lo sem criar dependências excessivas. A arte do desapego consciente. Desapegar-se conscientemente não significa desvalorizar o que temos, mas sim abraçar o presente com gratidão, enquanto mantemos um espaço para o novo. Isso nos permite experimentar a vida com um senso de liberdade e leveza, sem o fardo do medo da perda. A prática da meditação, e da atenção plena, pode ser uma ferramenta valiosa, para desenvolver a habilidade de desapegar-se conscientemente. Ao cultivar, a consciência do momento presente, podemos aprender a observar nossos pensamentos e emoções em relação ao apego sem sermos controlados por eles. Isso nos dá a clareza, para fazer escolhas conscientes sobre como queremos nos relacionar com as pessoas, coisas e situações em nossas vidas. Vivendo com gratidão e aceitação. Quando abraçamos a ideia, de que tudo na vida é emprestado, somos capazes de viver com gratidão e aceitação. Apreciar as bênçãos que recebemos, e reconhecer sua natureza temporária nos ajuda a valorizar mais profundamente cada momento. Além disso, quando enfrentamos desafios e perdas, nossa compreensão da impermanência, nos dá força para perseverar, e crescer a partir dessas experiências. Portanto, lembre-se sempre de que tudo na vida é emprestado, e não necessita estar tão apegado. Desapegar-se conscientemente não significa abrir mão das coisas que valorizamos, mas sim viver com uma sensação de liberdade, gratidão e aceitação. Ao fazer isso, podemos encontrar uma profunda paz interior, e aproveitar verdadeiramente a jornada da vida. Gratidão. Namastê.